Bruna Marquezine não esqueceu do aniversário de Anitta. Comemorado nesta quarta-feira 30, publicou uma mensagem à grave cantora. No texto, a atriz relembrou o reencontro e a volta da amizade das duas. Goiás Neus, notícias, sem mais delongas. Vamos lá, Anitta e Bruna Marquezine voltaram a se falar recentemente. Sempre testou no mesmo evento. As fotos de momentos das duas logo viralizam nas redes sociais. Nesta quarta-feira 30, a cantora comemora o aniversário de 29 anos e ganhou uma homenagem da atriz. No Instagram, Marquezine publicou uma foto das duas durante a Paris Fashion Week e fez uma declaração à grave cantora. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos três lojas. Parceiras, uma delas se chama Magado Jorge Rafaela, a outra é a loja americana, e a outra Amazon Link logo. Abaixo da descrição, boas compras. Feliz seu dia. Saúde, amor, paz e proteção. Que seus sonhos continuem se realizando. Muito feliz, Pooh. Nosso reencontro tão potente por poder admirar sua força e espontaneidade de perto e celebrar junto com você suas conquistas e vitórias. Mas vou estar aqui nos momentos difíceis também. Tá? Que sejam poucos. Pode contar sempre comigo. Eu sei que... É recente, mas a conexão foi instantânea e arianas e leoninas são intensas, então eu já posso dizer que te amo. Escreveu Marquezine. Na imagem, Bruna ainda colocou uma música envolver sucesso de Anitta que atingiu o topo do spotify global. Bruna. Marquezine explica como voltou a falar com Anitta Bruna Marquezine. E Anitta se afastaram depois que a cantora ficou com Neymar logo após o término do jogador com A3. Tal situação chateou a nova contratada da DC e fez com que as duas ficassem em um bom tempo sem se falar. Em uma entrevista recente, Marquezine explicou o motivo de ter voltado a falar com Anitta. Eu sempre gostei das músicas dela. Independentemente da gente se falar ou não, ter algo mal resolvido ou não, sempre consegui separar. Isso, eu já estava sentindo há um tempo uma vontade. Acho que nem falei isso pra ela ainda. De encontrá-la e falar que está tudo bem, não existe nada. O que existiu é uma coisa tão boba e pequena e relacionada a um relacionamento que nem existe. Mas, e por causa de homem, pelo amor de Deus, tem condição de em 2022 eu não falar com uma mulher que eu admiro por um desconforto? Analisou Marquezine. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Vamos lá. O reencontro aconteceu durante um ensaio do bloco da cantora no Brasil. Desde então, as duas não se desgrudaram mais e postam várias declarações uma a outra.